Fala galera, eu me chamo Daniel Abreu e hoje eu vou falar de mais um livro aqui no Literatura do Rock. E hoje vai servir também como uma homenagem ao Malcolm Young, guitarrista fundador do ACDC, que faleceu no último dia 18 de novembro. Hoje eu falo do ACDC, a biografia, escrito pelo jornalista inglês Mickey Wall. O ACDC foi formado pelos irmãos Angus e Malcolm Young. Ambos nasceram na Escócia. No começo dos anos 60, a família Young, em busca de uma vida melhor, decide se mudar para a Austrália. O irmão mais velho, George Young, forma uma banda chamada The Easy Beats, que se torna a primeira banda australiana a ter um relativo sucesso internacional. Sentindo o gostinho do sucesso do irmão. Malcolm na guitarra base e Angus na guitarra solo, formam o ACDC nos anos 70. Com diversas mudanças na formação da banda, o grupo lança o seu primeiro disco, o Height Voltage, com o vocalista Bon Scott. Na segunda metade dos anos 70, com o lançamento dos discos Let That Be Rock, Parade e Highway to Hell, a banda se torna um dos maiores grupos de rock de todo o planeta. Logo na sequência, o vocalista Bon Scott, devido aos problemas com o álcool, morre sufocado no próprio vômito. Como o show não pode parar, os irmãos Young decidem recrutar o vocalista Brian Johnson. É com ele que eles gravam o maior sucesso até hoje do ACDC, o disco Back in Black. O jornalista Mickey Wall, nessa biografia, conta a história do ACDC até o lançamento do disco Black Eyes, de 2010. O livro é recheado de pontos fortes. Como sempre, Mickey fez uma extensa pesquisa sobre a banda e entrevistou diversas pessoas que foram ligadas ao ACDC. Além disso, Mickey Wall fala principalmente da passagem de Bon Scott pela banda, que é considerado por muitos a era clássica do ACDC. Mickey também não deixa de citar os problemas com drogas e álcool que o vocalista tinha. Aqui nessa foto, os Easy Beats, banda formada pelo George Young. Aqui algumas fotos do ACDC no início da carreira. Aqui já com um bom Scott no vocal. E já aqui com o vocalista Brian Johnson no grupo. Fica aqui a minha dica ACDC, a biografia escrita pelo Mickey Wall. E a minha homenagem ao Malcolm Young. Principal força que moveu o ACDC desde o início da carreira da banda. Se vocês curtiram o vídeo, deixem o seu curtir, compartilhem nas suas redes sociais e assinem o canal. Aproveitem também para curtir a página do Literatura do Rock no Facebook e no Instagram. E se você gosta do ACDC, deixe seu comentário aqui. Qual o seu disco preferido, qual a sua era preferida, Bon Scott ou Brian Johnson. Ou pode deixar sua homenagem também para o Malcolm Young. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho